Fala aí galera, parte 25 do Silent Hill aqui comigo. É, vamos descer aqui que na última parte eu matei aquele pokémon, Madafoca. E pelo que a Lisa falou, e Lisa é aquela enfermeira né, eu vou ter que ir pra, pra onde? É, uma, ela falou que tinha uma, vamos ver se ela tá aqui no hospital, se der pra conversar com ela, é que é uma boa. Tá, tá travando véi, bagulho zoado. Se não der pra conversar com ela, é zoado hein, ela tá aqui. Não tá. Então, a gente vai ter que ir, perto da escola, será? Isso aqui, tá queimbrado. Ah, isso aqui é a porta onde tem a máquina de refrigerante. Então, vamos olhar o mapa mais uma vez aqui. Tá, não dá pra passar por trás. E aqui? Pela esquerda. Acho que vai tá quebrado aqui também. É, tá quebrado mesmo. Ok. A gente vai ter que ir lá pro lado da ponte, que é aqui, né? É aqui mesmo. Então, vamos. O que que aconteceu essa semana? Nossa, não dá pra ver um carinha aqui. Ah, só, eu falei que na última parte, última parte não. Nessa última gravação que eu fiz, falei que eu arranjei serviço, né? É, anjei. Perfeito aqui, perfeito aqui. É... Serviço... Tô entregando pizza, véi. Da hora, né? Eu vou ter que ir lá naquela casinha ali. Ah não, já foi, já. Olha que rápido, cara. Então vai entrar, ué. Ah, tá trancado. Espera. É... Se eu botar uma grande força, dá pra quebrar isso aqui. Ok. Caralho, é isso aqui. Cadê o machado? Ei, ó. Ah, não quebrou? Ah, quebrou. Esse machado é foda, não é? É foda. Ok. Vamos trocar a arma aqui. Ah não, deixa esse aqui mesmo, porque... Esse aqui é foderoso, o bagulho. Aqui. Calma aí com a musiquinha, mano. Nossa, cabuloso. Tá bom. Vamos descer. Aí, seis minutos agora. Faltam seis minutos. Vamos ver o que que... O que que espera, gente, aqui. Oh, tá travando, mano. Olha ali, ó. Calma. Nossa, cabuloso. Dá um tempo aí que eu vou. Aí. Ah, apareceu um bagulho de antivírus, velho. Tá dando solinho, cara, velho. Aí. Ah. Ah, que barulho é esse, velho. Oh, desculpa. Ah. Eu fui correndo aqui de boa. Oh, o bagulho tá alto. Eu fui correndo aqui. Ah, sabe. Ah. Puta, velho. O rádio não tá funcionando. Ah, não dá pra usar o rádio. Tá escrito aqui em japonês que não dá pra usar a rádio nessa parte. Oh, que zoado. Não tem mapa daqui também. Não sei se eu tô indo certo. Oh, tem bala aqui. Oba. Bala de shotgun. Remedinho. E bala de pistola. Tá em falta mesmo. Oh, velho. Oh, tem... É barco? O que é aquilo? É bala do quê? Bala de rifle. Oh, tem rifle aqui. Que da hora. Ah, só. Falando em rifle. Falando em rifle. É... Esses dias atrás aí eu tinha gerado pela primeira vez o Resident Evil 4. Eu curti aquele jogo bem da hora, velho. E aqui dá pra entrar? Tá. E esses... E esses... E... Ah, fuck. E além disso ontem... E além disso ontem... Eu... Eu... Tenho seis bala... Onze... Ah, nem vou usar não. Ontem... Foi o lançamento aqui no Japão do... Resident Evil Umbrella Chronics. Já não é? O Darkseid, né? O Darkseid, né? O Darkseid, né? Morra, filho da puta. 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 Corno. Ai, velho. Olha. É, então... Que jogo da hora. Dá pra saber o que aconteceu com o Krauser. E é isso, velho. Vamos... Avançando aqui. Ainda tem mais... Quase uns dois minutos... De gravação. Só que eu não tô conseguindo achar um lugar aqui pra ir, né? Já sei. Vamos pra esse lado aqui. Ah, é aqui mesmo. É, travessio pra esse lado. Vamos pra cá. Ai... E isso foi que a enfermeira falou... Que quando ela... Era criança, ela vinha aqui, né? A enfermeira maluca lá. Vamos... Ver o que que tem aqui. Ai, tem uma porta. Vamos ver do outro lado. Ah, tem outra porta. Vamos entrar nessa porta aqui. Entendeu? Wow! Que isso, velho? Ah, tem uma escada ali. Nossa... Nossa! Nossa! Nossa, velho! Só que... Já tá acabando o tempo, já. Tem mais 30 segundos só. Que é isso aqui? Ah, dá pra salvar o jogo. Eu vou até parando aqui pra não levar um susto. É... Então, é isso aí. Ó, o mapa aqui, peguei. E tem aqui uma chave. Ok, peguei a chave. Então, eu vou despedindo aí do pessoal agora. Eu vou continuar jogando aqui. Então, essa aqui foi a parte 25. Silent Evil. É, 25 eu já tinha zerado o Resident Evil já, né? O 2. Ainda... Sei lá, se eu tô muito longe. O que seja. Valeu aí por terem assistido, galera. Até a próxima parte. Bye, bye! Tchau, tchau.